Aloha meu povo! Que porra é essa? Não me perguntem porque eu não faço essa porra também na mínima ideia do que seja essa coisa, mas sei lá né, vocês estão vendo ali ó, o Nemo, o Jack Sparrow, o Stitch e aquela porra louca ali ruiva que eu não sei o que é, mas foda-se, vamos lá então para Disney Universe, Universe, não, tomara que não tenha atualização, se tiver atobroxante, por favor, por favor, por favor, não tem, isso, muito bom, então eu já, eu não tenho, sério mano, eu não faço a mínima ideia do que isso seja, Tá pedindo para eu apertar X? Start? Select? O que? Ah, vai me dizer que é um Playstation Move Ah, não vi nenhum aviso que era de Playstation Move Olha, Dolby Digital é... Digital Surrounder louco Que da hora Ah vá Welcome guests To exclusive first look at Disney Universe Assisting to Eliza Entry to Disney Universe start in 3, 2, 1 Registrägio Outro Existimentos No Um Outro Isto A Mocê Gratuito A Mocê A Mocê A Mocê A Mocê A Mocê Uuh Em ...created by our completely safe and dependable system. We can control everything. We have all the thrills and chills, with absolutely no danger whatsoever. Our cast bots will transport you on a journey into the Disney worlds of your dreams. The bots are completely safe. They couldn't hurt you even if they wanted to. Huh? Your bots can't do that. These are our guests, and... Who...are you? Something's very wrong here. Wrong is the new right, Q-Boy! Q-Boy? And what do you think you're doing? Taking over. Welcome to the new improved Disney universe. Ahem. I am Hex. The boss of bosses. And the new master of Disney universe. Hehehe. Let's get this party started. I own the system. I run things now. And this game is going to only have one winner. Me. I'm ready to rock, roll, and reboot. Welcome to my universe. I like it. I like a few. Muito bem. I'm ready to go. Yeah. It's a game. I'm ready. Uou, 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 uiih, travou, não travou, não travou, Word Select, ah é online? Ah véi, Customs, Options, Player Area, Credits, Viewers, Online Shop, Play, Playlists, Word Select, vai me dizer que é igual Minecraft, Playlists, eu acho que é de música né? Pirates of the Caribbean, Wall-E, Aladdin, Monsters, EMC, Lion King, oh Lion King, Grande Lion King, e Alice, eu quero Lion King, The Lion King, Manotian's Online Shop, o que temos de novo? Please wait, ah tá foda-se, eu não quero comprar porque isso aqui é Free Trial, Viewer, Charter, Concept Art, Music, menu bem completo né? Sweet Up, lalalalalalalala, tudo bloqueado véi, se fuder, Concept Art, tudo bloqueado, adivinha, Charters, tudo bloqueado. Ai, masqueira. Ah, então, Credits, Player, eu vou nesse Player Area, pra ver como é que é. Ah, é Statics, beleza, Options, Customs, oh véi, você não tem nada cara, ah vai ser fuder, que que é isso aqui? Ah, é do Alice, Alice Madness, eu amo esse gato. Ah, o Pumba, Hakuna Matata, Hakuna Matata, ah esse daí, Renal, Jasmine, Jasmine, ah meu Deus do céu, Wall-E, ah aquela barata, nossa senhora, barata do Wall-E, Mickey, ah é mesmo? Se não tivesse, não seria da Disney, Tron, ah sim. Waaah, Waaah, filho da boca, meu Waaah, Donald, yes, Angelica, do Pirates of the Caribbean? É isso, ah tá, voltei tudo aqui, all right. Vamo lá então, né, World Select. Pirates of the Caribbean, Wall-E, ah que legal, Wall-E, Aladdin, Monsters, ZNC, Lion King, Alice, porra só tem esses, tá beleza então. Opa, vamo no The Lion, ah, this world can't buffer, ah tá, eu não tenho nada. Ah, só, ah tá, entendi, isso aqui só tá liberado do Pirates of the Caribbean, vai tomar no cu, viu? Time is completed, o que que é? London, ah tá, vamo lá, vamo lá. Co-op local e online, deve ser isso. Vamo com o Pumba, cadê o timão? Vamo lá, vamo ver como que é esta merda. Vamo ver quanto tempo foi isso, nossa, 7 minutos só de menu, desculpa, velho, mas é que é a minha primeira, eu tô tentando entender como que é essa merda, cara, eu não, eu não consegui entender ainda. Bom, jogo infantil, né, tem característica de ser fácil demais. Caralho, haha, ô louco. Caralho, haha, é isso, tá, eu estou eu. Caralho, haha, é, build canel, ah, sim, deve ser plantar. E aí E aí E aí E aí Olha Double kill Você Olha Ele nem fala como é que eu Como é que eu faço pra sair dessa merda O que é que é isso aqui? Vamos lá Eu quero o tanque É o tanque não, o canhão Vem, vem Vem Ó Acuna, matata, racuna, matata RACUNA, matata Eu sou ninja Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver Ô filha da puta É aprender RACUNA, matata RACUNA, matata RACUNA, matata Vocês lembram né Nossa O pessoal da igreja Fica, vivia falando que Disney era satânico E que Ai a Disney Tinha até o filme da Cinderela Lá onde eles idolatravam o Lucifer Ah tá Dá pra fazer double jump Muito obrigado pelo tutorial Viu Caralho É, é engraçado né Cara O tutorial dele é muito interessante Ele nem fala como é que eu Ou que eu aperto pra sair do tanque Ou como eu faço pra atacar Legal né Vamos lá Ó Ó É Star Wars agora Viu RATUNA, matata Pega, 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 pega Ah velho Aí peguei Morra Morra Sinistro Foda Caralho Tá Eu não vou pegar o C agora Fim Eu vou fazer aquele negócio ali Do canhão Vamos lá Já acabou Credo Bagulho é Qualidade Bagulho é Qualidade Ah lá Até aquele negócio ali Pra liberar também Mas Aí gente Ah meu Deus do céu X Os caras se batendo ali É mesmo Olha Achei os três negócios Nossa Que difícil Vai 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 Vem cá Vem cá Vem cá Que você vai levar Porrado Collector Uau Que interessante Que que é isso aqui Morre Ah é um burrito Corre burrito Ah que lindo Pula burrito Pula burrito Olha que lindo Ó burrito Parece um burrito alado Pula aí ó Não é um burrito O que que porra é essa É uma vaca Ó dá coice ainda É burro né Só pode Ah sim Eu preciso Meio Tome Tome coice Olha Ó o burro Ó Chupia Opa O que aconteceu Pegaram meu burrito Tire as patas imundas Do meu burrito Que os merda Eu sei que precisa Nossa Esses bagulhos Somem muito rápido Véio Uiá Como é que defende Tem defesa Nesse jogo Ai que divertido Caramba véio Vamo lá Com licença Com licença burrito Ó carai Ó desculpa Nossa O negócio é muito difícil De controlar Vai pra lá Véio Isso vai Isso Continua reto Isso Não Volta Volta Isso Nossa É muito difícil De controlar Cara Vai Joando Oh, me! Oh, maoi! Peguei! Me! Maomé! Ai! Legal, né? Um javali em cima de uma ovelha. Vamos lá, né? Esse é o universo da Disney. Realmente. Mas olha as paisagens como é que é, cara. Olha que bem feito. Né? Mas, porra, é muito... É muito curta a fase, velho. Não é possível. Eu acho que deve passar pro outro lado da fase. Eu acho que deve ser isso, porque não é possível, cara. Ou então faltou... Ai, vai explodir. Faltou dinamismo. Mas que que porra é essa aqui, velho? Sei lá, mas eu não vou naquelas bombas. Eu vou pegar a chave aqui. Ah, tá. Não dá pra usar ovelhinha. Beleza. Então, vamos lá. Vamos descer lá tudo de novo. Dá pra descer por aqui? Ah, dá pra subir ali, ó. Mas eu sou inútil mesmo. É pra trazer a ovelhinha lá também, né? Level 2. O Pumba. Ratu na matata. É lindo dizer... De ver, sei lá. Sobe? Eita, lasqueira. Cadê a ovelhinha? A ovelhinha do satanás. Vamos lá, ovelhinha. A ovelhinha do Minecraft. Ops, vamo lá. Ué, 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 que que porra é essa? Eita, lasqueira. Bom, considerações, né, já, então. O jogo é divertido. Super divertido. Pra quem gosta do universo da Disney, né, vai. Enfim, né, eu acho que o povo da Disney agora tá um pouquinho velho pra essas coisas. Mas beleza, mas beleza. Cadê a minha ovelhinha? Cadê a minha ovelha? O jogo é extremamente fácil, mas não tem pôr de tutorial nenhum. Então, beleza. O jogo é infantil, mas não tem tutorial, cara. Beleza. É para aqueles menininhos gamers, já, né? Vai zoando. Só faltou o timão aqui. O timão sabe o que eu devo fazer. Ratuna matata. Isso. Mata o seu amiguinho. Otário. Engraçado, eu não morro. Eu acho que eu tava levando porrada, mas eu não morria. Tá bom. Vamos mover, então. Vai. Força. Você tem força suficiente, né, cara? Aê. Vamos pegar agora o bichão aqui. Aê. 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 Mais um bagulho aqui. Vamos meter porrada. Vamos meter porrada, então. Vai. Vai. Aê. Ah, não tem o cano, velho. O canhão, aliás. Tio. One. Ah, sobreviveu o ataque das bombas agora. Ai, fodeu. Survive agora, né? Ai. Oh, não. Cuidado. Olha as bombas. Vai lá. Vou ficar no lugar segundo. Pra cá. Ai. Filha da puta. Que mentira. Não, de novo, de novo. De novo, de novo. Cadê? Ah, já era, mano. Que porra. Vai. Oh, negócio difícil, velho. Olha que merda. Oh, meu Deus do céu. Dá ré, dá ré. Sei lá se deu ré essa merda. Ai, agora quer que eu suba as escadas. Não, beleza. Ah, foda-se. Ah, pensei que tinha um negócio ali. Eu tô muito gaga. Vai lá. Vai. Acho que tá bom, né? Será que não? Não, não tá bom, não. Mais, tio. Mais. Mais força aí. Tá bom. Chega. Close the bridge. Alright. Vamos, até mais porrada. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ai. Imagina, né? Se sozinho esse jogo já é fácil. Imagina com quatro, pessoal. Será que esse jogo dá pra jogar online? Não sei, cara. Deixa eu ver. Vamos postar, né? Use the lift. Ah, agora acho que dá... Mais porrada. Vamos lá. Ó. Vai tirando, velho. É senhor porco aqui, rapaz. Não é javali, não. É senhor porco. Que, 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 que. Vem, vem, vem. Que, 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 que. Que porco delícia. Vamos lá. Ô, cacete. Mano, é muito... Muito escroto, cara. O controle pra dirigir isso aqui. Olha que merda, velho. Puta merda. Olha aqui esse filha da puta. Que se foda. Eu tô com um canhão, velho. Se fodei. Ô, meu santo. Não poderia acelerar com o R2 e... Ser normal, cara? Por que pariu, viu? Ah, dá pra sair com o triângulo também. Super genial. Ah, sim. Vou levar aquele, aquele então. Levar ele mais pra cá. Suba. Aí. Vamos lá. Super difícil, né? Ixi. Ixi. Fodeu, hein? Vamos pegar o canhão, então. Vem cá. Parte. Isso. Vem pra cima. Vem de... Vem de peito aberto. Ô, louco. Ô, tá. Aí. Calma aí. Vai com calma. Pera aí. Deixa eu mirar em você. Não. Deixa eu mirar em você primeiro, cara. Pera. Pera aí. Ah, você tem blindagem. É isso? Já morreu? Ah. Fraquinho. Nossa, é power up. Eu não peguei lá no outro, velho. Caralho. Dei power up ainda no meu ataque, né? Já é bom. Ó aí. Ah, tá. Entendi. Vamos ver. Dá pra queimar, né? Alright. Vamos pegar aqui o negócio, então, pra queimar. Olha, ele tem uma força impressionante, né, galera? Ele consegue puxar canhão. O negócio... Extrema facilidade. Eu não acredito nisso, velho. Porra! Mas eu sou muito burro. Até em jogo da Disney, eu sou animal. Caralho. Caralho. Fude. Engraçado é que o tiro responde na hora, né? Impressionante. A física do jogo é interessante. Ô, filha da puta. A física do jogo, ele até que é legal, cara. Não é ruim, não, a física do jogo. Nossa. Tá bom. Beleza. Ai. Calma aí, tio. Vou meter porrada em você. Você quer porrada, então? Toma. Toma aí. Toma, toma. Você vai entender. Ah, vai. Vai, me ajuda, então. Vai. Olha. Golpe ninja. Vai, pumba. 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 Onde que eu coloco isso aqui? Vou enfiar no cu, hein? Se não me enfiar, me falar onde enfia isso daqui, eu vou enfiar no cu. Ó o porquinho. Porquinho a la Minecraft. Ó o cara no porquinho aí também. Ó. Vem. Ah, porfê. Cadê esses? Ah, desculpa. Acho que eu tenho aqui. Olha. Tá no passarinho? Eu quero passarinho. Eu quero passarinho. Ah, não. Ele é um bicho no passarinho. Beleza. Olha lá, porquinho. Nossa. Quem faz isso é gambá, mas beleza. Vamos deixar quieto. Vamos ver se o peido explode do bagulho aqui. Não, enfim. Ah. Vou deixar você aí, cara. Porque eu vou ter que destruir essas porra louca. Ô, coitado do porquinho, mano. Vamos tentar mirar. Ô, cacete. Meu pai do céu. Nossa senhora. Não tem um esquema mais fácil, não? Acertei. Isso, garoto. Destruí esses tanques, maldito. Esses tanques não. Ô, esses... Canhão. Aqui não tem tanque. Aqui não é Battlefield, cara. Com licença. Tô passando. Se eu conseguir, né? Dá licença. Dá licença. Tô passando. Dá licença, porquinho. Cheguei. Ué, cadê? Ah, já era? Ah, suça. Então vambora. Porquinho, porquinho. Agora a fase já ficou um pouquinho maior, né? Beleza. Você me deu uma má impressão, cara. Aliás, ficou pequeno cacete. Deixa eu ver. Usa, né? Ô, caralho. Aí, ó. Ah, véi. Essas... Essas fases aqui são muito pequenas, cara. Muito pequenas, pro meu gosto. Ai, falta quatro minutos. Enfim, mas... Os gráficos do jogo até que não são tão ruins assim. A física do jogo é legal. O jogo é super divertido. É bom pra jogar com os amiguinhos. Mas é muito fácil para a gente, né? Sendo que eu nem coletei as três bagulhas lá no... No outro, né? Beleza. Olha só. Vem cá, ô, pichona. Mete porrada, mete. Viadão. Pegar o meu jegue. De quem é esse jegue? E quem é esse... Nossa. O que que aconteceu? Eu se fudei, então. Eu vou meter porrada geral. Olha. Mas de quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Opa. Moritio. Peraí, 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 peraí. Mas de novo, véi. Ô, caralho. Beleza. Não vou mais pegar esses bagulhos, não. Vai se fuder. Vamos lá, jeguinho. Cuidado, jeguinho. Esse aí acho que é por sensor, né? Então vamos lá. Pula, jegue. Ô, jegue. O jegue passou, eu não... Ah, passei. Credo. Ah, os bagulhos ficam mais complicados. Aí, gostei. Destroyed the ship. Destroyed o navio. Ah. Caralho. Peraí, tio. Porra. Peraí, cara. Agora o bagulho tá ficando nervoso, hein? O bagulho tá ficando nervoso agora. Oxi. Mas tá fraco, hein, Pumba. Caralho, esse aí tava mó foda. Ó o Power Up aqui. Aí. Freeze enemies. Ah, medusa. Medusa agora, né? Ah, dá pra pegar mais bomba. Ah, que legal. Vem cá, então. Vem. Ah, é de água, velho? Ah, vai se fuder, então. Vem cá, que eu vou encher o assiste de porrada. O que é, meu irmão? Achando o quê? Olha lá, vamos tacar a bexiga d'água. Vai, vem cá. De que se enxergue? De que se enxergue? Filha da puta. Joga direito. Hello, re... Ô, caralho. Vem cá, então. Vem, ó. Eba! Nossa, você não funciona, né? O que é? O que que eu peguei? Ô, cacete. Agora fudeu, né? Acabou a moleza. Agora vem até tanque, velho. Ui, sai daqui. Ah, pegar esse... Não, cara. Pegar a bomba de verdade, então, hein? Ai, 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 ai. Pega! Cuidado! Lulô, joga! Não morreu! Viado! Caralho! Isso, valeu, escudo! Ai, 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 ai. Pera aí, tio. Morre! Aê! Legal, agora sim eu posso destruir o navio. Porra, velho! Vamos lá. Agora sim é melhor, hein? Assim é melhor, pelo amor de Deus. É esse navio aqui mesmo? Cadê o navio? O único navio que eu tô vendo é esse, porra! Por que que não tá destruindo? As balas não chegam lá? Ah, meu Deus do céu. Oh, Pai Santo! Ah, acho que já deve ter passado 30 minutos, né? Então, beleza. Consideração final do jogo. Legalzinho, legalzinho, né? É bacana. Ele deve ser legal, ele deve ser legal, mas... Aí fica, ai, eu prefiro o code. Ah, vai se fuder, então. Beleza, é isso aí, galera. Valeu! Em tese, mané, é nozes!